O secretário estadual de saúde, Vicente Caropreso, esteve em Blumenau nesta segunda-feira atendendo o convite do vereador Iens Mantal e da coordenadora do movimento Março Roxo. No encontro, foram apresentadas ações voltadas à causa epilética. E um dos programas que a gente quer deixar como legado dessa nossa passagem na secretaria é o laudo do eletroencefalograma espalhado em várias regiões do estado. Então, esse vai ser um grande avanço. Hoje nós já temos o eletrocardiograma, nós já temos a cardiologia através do eletrocardiograma e nós queremos implementar, além do eletroencefalograma, a espirometria, o exame de Holter e o exame de MAPA que são relacionados à cardiologia. Então, acredito que isso vai melhorar muito a questão diagnóstica das epilepsias. Porque a epilepsia tem que ser vista como uma síndrome. São várias situações que podem culminar com uma facilidade maior, uma dificuldade maior de tratamento. Então, com um bom diagnóstico, se acaba chegando no tratamento ideal. E para isso, precisa conhecimento técnico, precisa dar condições e, acima de tudo, disponibilidade de se fazer um serviço integrado em cada uma das regiões do estado. A representante do movimento Março Roxo, Priscila Krieger, enfatizou na reunião a necessidade de conscientização e apoio na construção de políticas públicas voltadas à causa. A resposta do secretário em vir atender o movimento do Março Roxo já é um sinal positivo. Ainda é cedo para demonstrar a total satisfação, porque nós tivemos a nossa primeira conversa. Mas a intenção dele de atender o movimento e de demonstrar o que ele, como secretário, está tentando fazer, já é um início. O vereador Iens Mantal se disse satisfeito com a visita do secretário e aposta no fortalecimento das relações entre o município e o estado. Então, logo quando nós recebemos aqui a Priscila, nós tivemos a oportunidade de aqui se comprometer, de nós acharmos também caminhos para que nós possamos, que essa patologia, e também não só o mês, mas também tenha comprometimento por parte do estado, do município, para com essas mães e principalmente as crianças que precisam de um olhar especial. E eu tenho tido esta oportunidade e quero aqui agradecer o secretário, quando nós não precisamos ir até ele, ele veio até nós e prontificou-se ele, que é da área, neurologista, comprometido, que nasceu aqui na nossa cidade, e de passagem pequena que ele vai ter dentro da secretaria, mas vai deixar sua marca, comprometimento de algumas ações, principalmente para com essas crianças, com essas mães, e para com todo o corpo clínico, principalmente, quando nós tivemos, inclusive, um médico participando. Eu acho que esse canal que se abriu, com certeza vai continuar tendo esses compromissos agora com a cidade de Blumenau. A dificuldade dos municípios está na contratação de profissionais. Para a secretária Maria Regina, a telemedicina vai ajudar. A eficiência que os municípios têm é a contratação do médico neuro, que é um especialista, e a dificuldade que os municípios têm em contratação desse profissional. E com a telemedicina, o que acontece? A gente pode contratar um técnico e o laudo ser feito, como a gente faz hoje, com a telemedicina por eletrocardiograma, para a dermatoscopia, enfim, vários outros aí que a gente tem essa parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, acho que vem de encontro para a gente buscar uma solução para o problema que nós temos hoje.